Olá, tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo é um vídeo muito chato, um vídeo que me incomoda muito, mas eu tinha que fazer esse vídeo e eu espero, eu espero que todos os brasileiros assistam esse vídeo e entenda de uma vez o que está acontecendo com nós brasileiros que moramos aqui em Portugal. Quero deixar claro que isso não é falar mal do país, e sim falar mal do que está acontecendo com nós brasileiros aqui em Portugal. Não é bem falar mal, tá gente? É o que tem acontecido e muitos brasileiros insistem em não querer ver a verdade, entendeu? Querer se iludir e querer imigrar para um país que, na verdade, não traz oportunidade de trabalho para os mestrados, para as pessoas que têm faculdade, para as pessoas que estudaram. Eu, hoje, digo para vocês que eu me sinto uma pessoa totalmente, sei lá, hoje a forma que eu me sinto, né, é muito triste, tá? É muito triste. Bom, eu primeiro vou informar vocês que eu estou indo embora de Portugal, tá? Eu vou ficar um tempo na Espanha, vou ficar mais ou menos uns 3 meses ou 4 ou 5 meses ou talvez um ano em Madrid, porque eu vou estudar, porque eu vou ter que estudar, entendeu? Eu vou ter que estudar para poder enfrentar o mercado de trabalho de Portugal, tá gente? Não dá, não tem como, você não consegue arrumar emprego. Isso dói muito, né? Imagina, você comprar um apartamento no país, você investir seu dinheiro no país, você fazer de tudo pelo país, mas você não tem oportunidade de trabalho no país. Isso eu não tive. E não tive e não tenho. Eu nunca falei isso para vocês em vídeo, tá? Mas eu sempre fiz diversos vídeos e sempre tenho elogiado Portugal e vou continuar elogiando Portugal. Portugal não é o país em si. O problema de Portugal é essa questão de trabalho, principalmente as pessoas que querem sair do Brasil e vir para cá para construir a sua vida, tá? Mesmo você tendo uma estabilidade, mesmo você vindo com dinheiro, o dinheiro, se não tomar cuidado, uma hora acaba, entendeu? O nosso dinheiro no Brasil não tem valor nenhum perto do euro. Então, às vezes, você ganha 3, 4, 5 mil reais e isso não dá quase nada aqui, entendeu? Então, não é o suficiente. Mesmo você tendo dinheiro no Brasil, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você não consegue pagar as contas ou então falta dinheiro para uma coisa ou para outra. As pessoas insistem em achar que dá para viver com pouco, sendo que não dá. As coisas são caras. O que é barato é comida, algumas coisas só de comida, mas o resto é tudo caro. Tudo você paga, tudo gera gasto, tudo você tem que pagar, gente, tá? Então, com muita tristeza que eu falo isso hoje para vocês, que eu não estou saindo de Portugal, eu não estou deixando de viver em Portugal, mas eu estou saindo por um tempo por questões de trabalho e por questões de estudo, tá? O meu marido, ele conseguiu uma proposta de trabalho, então ele vai trabalhar na Espanha, tá? Com a empresa que nós abrimos, justamente para poder... Nós tivemos uma proposta de trabalho na Espanha, tá? Então, nós iremos prestar serviço para uma empresa na Espanha, tá? Então, por um prazo de 3 a 6 ou até um ano, a gente não sabe ainda como que vai ser isso, mas daqui uma semana eu já estou indo direto para Madrid para ficar lá por pelo menos uns 2, 3 meses, tá, gente? Então, é... Mas, irei continuar falando sobre Portugal, iremos continuar falando sobre os assuntos de Portugal, porque a minha residência fiscal é em Portugal, não vai mudar, vou continuar pagando meus impostos aqui em Portugal, o meu apartamento vai continuar aqui, eu não vou vender meu apartamento, vai continuar tudo do mesmo jeito, só que eu vou estudar lá e o meu marido vai trabalhar. Por que isso está acontecendo, gente? Por que não tem emprego em Portugal? Não pode duas pessoas viver num país e nenhum trabalhar. Um dos dois tem que trabalhar, ou se você chegou aqui com a sua esposa, ou seja com quem for, os dois tem que trabalhar, um só não consegue porque é um salário mínimo. Mas a gente vai falar isso, as pessoas criticam, as pessoas falam que a gente está mentindo, as pessoas falam que a gente está botando para baixo, as pessoas dizem que a gente está querendo... Ah, porque ele está ganhando para fazer isso, eu sou prova viva do que eu estou falando, eu moro aqui, eu comprei um apartamento aqui, entendeu? Eu vivo aqui há muito tempo, eu sou formado, entendeu? Eu sou formado, trabalhei quase 20 anos em banco no Brasil. A minha faculdade aqui, ela foi pro lixo, todo o tempo de estudo que eu tive, não serviu de nada. Sabe por quê? Porque eu não consigo fazer a equivalência do meu curso. Primeira coisa, eu não consigo fazer isso. Segunda coisa, eu não sei falar outra língua além de português. Porque infelizmente eu não tive tempo quando eu era muito novo, tive que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Eu acho que todo brasileiro sabe, todo brasileiro que é esforçado sabe que muitas das vezes não é preguiça, não é... Ah, esse cara é vagabundo, isso, aquilo. Às vezes é porque a gente não tem tempo mesmo. Você trabalha tanto, tanto que você não tem tempo para nada. Você sai de casa, vai trabalhar, chega em casa, come alguma coisa e vai dormir. A minha vida sempre foi assim, eu sempre trabalhei muito. E isso mexe muito comigo, eu me sinto muito mal com isso, eu me sinto muito frustrado pelo fato de não conseguir trabalho aqui em Portugal, entendeu? Eu já mandei currículo até para o inferno, ninguém chama, gente, não adianta que ninguém chama. O fator idade, né, porque eu vou fazer 40 anos de A8 agora. Fator, não sei, pelo fato da cor. Fator, pelo fato de ser brasileiro. Eu não sei, eu sei que eu não consegui emprego desde quando eu cheguei aqui. Eu sou uma pessoa legalizada, eu tenho todos os documentos, eu tenho cartão cidadão, eu tenho título de residência, eu tenho residência fixa, eu tenho meu apartamento do meu nome, eu tenho a minha morada, eu tenho tudo que precisa, que uma pessoa precisa para trabalhar. E eu não consigo arrumar emprego, entendeu? Não consigo. Olha, gente, até emprego de faxineiro, para vocês terem ideia, eu nunca pensei que pudesse mandar um currículo para faxineiro. Eu sei que não estou desfazendo de quem é faxineiro, porque eu não vejo problema nenhum nisso. Mas eu sou formado, eu estudei, eu fiz faculdade, entendeu? Eu sempre tive bons cargos no Brasil. Então, mas até para faxineiro, gente, eles pediram que soubesse falar inglês para trabalhar em hotel, entendeu? Nem para isso eu consegui, entendeu? Então, eu pergunto para vocês, para que eu vou continuar vivendo no lugar onde eu não consigo trabalhar, entendeu? Então, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso estudar, eu vou estudar espanhol, vou estudar inglês. Já me matriculei em uma escola de idiomas lá em Madrid, vou ocupar o meu tempo para estudar um pouco, sabe? Para poder me preparar mais, para depois, quando eu voltar de novo para Portugal, eu ter um preparo melhor. Porque eu considero que só pode ser isso, tá? Fora essa questão que todo mundo sabe que realmente não tem trabalho em Portugal, que as pessoas insistem em dizer que tem. O que tem é só na época do verão, que quando chegar o verão, aí aparece trabalhos, né? Aparece bastante trabalhos, mas também para pessoas que falam inglês, francês e daí por diante. Eu quero deixar claro para vocês que desde novembro, desde novembro, eu e meu marido estamos mandando currículos. Não fomos chamados para nenhum trabalho, desde novembro, tá? Ele, principalmente, sabe falar inglês fluente, ele fala espanhol fluente, ele fala italiano fluente. Ele tem o segundo grau completo, ele tem o décimo segundo ano que ele fez a equivalência aqui em Portugal, tá, gente? E ainda também ele é formado em marketing e mesmo assim ele não conseguiu arrumar nada. Não consegue arrumar nada. Nós fomos a passeio para Madrid, chegamos em Madrid muito, muito desmotivados, né? Porque por mais que você tenha dinheiro no Brasil, você quer trabalhar. Poxa, eu vou fazer 40 anos, meu marido tem 31. Eu acho que sim, as pessoas até com 70 anos trabalham, entendeu? Então é muito triste você ficar em casa e ver que ninguém te chama, que, sabe, você não se sente útil, né? Então eu comecei a me sentir assim a ponto de começar a me dar depressão. Eu tô me sentindo depressivo porque eu não consigo trabalho, entendeu? E não tenho vergonha de falar isso, se quiserem rir da minha cara, podem falar o que quiser. Eu tô sendo sincero com vocês. Eu não tô mentindo, não tô inventando, tá? Esse vídeo que eu tô fazendo é para que vocês que estão no Brasil ou em qualquer outro lugar, pense antes de vir pra Portugal, entendeu? Porque, sabe o que que vai acontecer? Você vai vir pra cá, você vai investir todo o seu dinheiro, você vai gastar tudo que tem, depois você não vai conseguir emprego. Como que você vai fazer? O que que adianta você morar num belo de um apartamento, aonde tem tudo, aonde tem plumas e paitês, mas você não consegue trabalho. Vai chegar uma hora que o dinheiro vai acabar. Então é um país pra pessoas que são aposentadas, pra quem não precisa se preocupar com o trabalho, pra quem não quer trabalhar e não se preocupa com isso. Ah, mas tem muita vaga, gente. Desculpa, tem muita vaga. Mas toda vez que você manda currículo, eles não chamam, entendeu? Essa que é a verdade. Infelizmente, é isso que tá acontecendo. Nós, brasileiros, não podemos depender da sorte. Não tem como ficar dependendo da sorte pra sair do Brasil e vir pra outro país. Porque se o seu dinheiro acabar, nem um português, nem um americano, nem um italiano, nem um espanhol, ninguém vai te dar trabalho, ninguém vai te dar dinheiro, não. Ninguém vai querer saber, o problema é seu. Então, gente, é muito sério isso. Na minha opinião, é muito sério você mudar o seu trabalho, entendeu? Que é o que tá acontecendo. Ah, mas você não quer pegar no pesado. Ah, mas você quer trabalho bom, você quer ficar sentado. Não é nada disso. Eu procurei trabalho até de faxineiro, nem de faxineiro eu consegui, tá? Até disso, eu tive disposição a procurar. E nada, e nada, e nada, e nada, sabe, gente? Então, é muito triste. É muito triste isso. Eu não queria ter que sair de Portugal, eu não queria ter que sair daqui, não queria ter que ir pra outro país, ou ter que ir pra outro lugar. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou ficar o quê? Eu vou ficar esperando acabar meu dinheiro, pra depois ter que ir pro Projeto Ivo, enquanto tem um monte de brasileiro fazendo isso. Ou pra ficar vivendo numa situação onde você não consegue comer direito, porque o dinheiro é só pra pagar aluguel, pagar parcela de apartamento, ou parcela de carro. Ou então você não consegue comprar uma roupa, uma comida, uma pizza, nada. Vocês acham que isso é vida? Não tem como, gente. Em três dias que meu marido mandou currículo pra Madrid, ele foi chamado pra mais de dez empresas. Ele fez entrevista em três empresas, e uma empresa que ele fez entrevista era de Portugal. Eles contratam lá, mas não contratam aqui, entendeu? E ele foi contratado por essa empresa de Portugal, com tudo legal, tudo do jeito certinho, aonde não interfere na nossa residência, aonde pela lei do CEP nós podemos trabalhar normalmente, entendeu? Com um salário de 1.200 euros, fora ticket alimentação, ticket refeição, vale transporte, entendeu? Tudo isso, e ainda vários benefícios aí que a empresa dá. Então, gente, é duro, é difícil, mas a gente tem que fazer aquilo que a vida traz pra nós. E o que a vida trouxe hoje pra mim foi que eu vou ter que ir pra Madrid, porque foi, infelizmente, ou felizmente, foi isso que aconteceu. É duro ter que falar isso pra vocês, tá? Mas eu quero deixar claro que eu vou estar em Madrid por esses tempos. Eu ainda não sei o dia que eu vou, mas eu vou informar pra vocês. Mas lembre-se que eu vou continuar, estando aqui em Portugal, o meu apartamento. Eu já tenho o meu médico que eu passo aqui em Portugal, que é do convênio que eu tive que contratar, então eu só passo com ele, então sempre uma vez por mês, ou em dois, dois meses, eu tenho que passar nesse médico. Então eu pego o avião lá, e venho pra cá, e resolvo as coisas, e daí por diante. Tá? Então, assim, gente, eu espero que vocês entendam que é muito triste isso que tá acontecendo aqui em Portugal. É muito triste essa situação. Eu espero que isso mude. Eu espero que as coisas mudem aqui, eu espero que abram mais as portas pra trabalho. Porque, assim, essa conversa não é pra português. Essa conversa é pra brasileiro. O português, ele tem um preparo maior. O português, ele já tem uma cultura melhor do que o brasileiro, no sentido de ter uma escola melhor. Ele já aprende a falar inglês, já aprende a falar outras línguas. Nós, brasileiros, não temos essa condição. A não ser os brasileiros que são ricos. A não ser os brasileiros que já estudam em escola pagas, que os pais que têm dinheiro pagam isso pra eles. Que não foi o meu caso. Eu, com 13 anos, já era um fissiboy. Tive que trabalhar com 13 anos pra poder botar comida dentro de casa. Não tenho vergonha de falar isso. E se eu cheguei onde cheguei, foi pelo meu esforço, gente. Foi pelo meu esforço. É muito triste ter que falar isso pra vocês, sabe? É muito triste ter que sair daqui, sabe? Ter que pegar o avião e morar em outro lugar porque eu não consegui emprego aqui. Mas eu vou fazer o quê? O que que eu vou fazer? Eu falo pra vocês. O que que eu e meu marido vão fazer? A gente vai ficar esperando? Não chegar nada e acabar nosso dinheiro e a gente ter que ir embora pro Brasil? É isso. É isso que tá acontecendo aqui em Portugal. E que as pessoas não aceitam e querem xingar, criticar, falar que tá falando mal. Isso e aquilo. Eu acho que tantos portugueses quanto os brasileiros deveriam sim falar. Poxa, é verdade. Sabe por quê? Pra evitar. Porque eu ainda tenho a sorte de ter uma pessoa do meu lado que fala três línguas, que é casada comigo, que ela consegue me ajudar, que eu consigo ajudar ela. Que nós montamos uma empresa junto, vamos trabalhar juntos, entendeu? Para poder fazer um dinheiro pra gente poder sobreviver. Agora eu pergunto, e se é um casal que vem pra cá e nenhum dos dois fala língua nenhuma, nenhum dos dois tem condição pra poder arrumar outro tipo de trabalho, como que vai sobreviver? Entendeu? Então isso não tem nada a ver, gente, com a questão de Portugal não prestar. Portugal é um país maravilhoso. Nós estamos falando de trabalho, tá? Eu tô falando de trabalho. Tem mais de 30 mil vagas disponíveis, mas é vagas de obras, pra quem vai trabalhar de pedreiro, pra quem vai trabalhar em construção civil. Eu não sou pedreiro. Eu não sou pedreiro. E eu acho errada essa ideia de que todo brasileiro tem que ser pedreiro, de que todo brasileiro tem que ser faxineiro. Ah, brasileiro na Europa tem que limpar a chão. Por quê? Por que que brasileiro na Europa tem que limpar a chão? Por que que o brasileiro não é valorizado na Europa? Até quando isso? Por que que nós temos que limpar a chão? Na hora de ir lá no CEF, na hora de pagar o documento, eu não tenho que pagar? Na hora que eu tenho que comprar um apartamento, eu não tenho que dar lá o dinheiro? Né? Na hora de eu fazer qualquer coisa, de tirar um visto, eu não tenho que comprovar que eu tenho condições? Então eu acho que isso daí é uma coisa que tá errada. O governo de Portugal, ele precisa rever essa questão sobre a equivalência dos brasileiros que têm estudo. Porque é uma dificuldade tão grande, gente, pra você conseguir uma equivalência que nem vale a pena. É tão grande pra você conseguir fazer sua equivalência que nem vale a pena. São vários documentos, nem todas as faculdades dão o documento. Às vezes a faculdade não é válida. A minha faculdade, que é a administração de empresas, ela não existe aqui em Portugal. O que existe aqui é outro tipo, outra modalidade e eles não aceitam. Então no caso eu teria que fazer outra faculdade ou fazer uma pós-graduação. Poxa, eu já estudei seis anos, foram quatro anos mais dois anos de pós que eu fiz, entendeu? Tudo que eu tive que fazer isso quando trabalhava no banco. Então eu não acho justo, entendeu? Todo esse estudo ir pro lixo. Eu acho que a pessoa que migrou, que ela tá legal, que ela veio direitinho, que ela pagou tudo. Eu acho que o governo deveria falar, poxa, na hora que ele tá tirando o visto, vê se essa pessoa tem faculdade. E já faz os trâmites, já ir no Brasil pra poder liberar isso pra ela. Pra que ela tenha uma vida mais estável. Mas não, porque o que parece é que a gente não pode trabalhar em Portugal. A gente só pode vir para Portugal e viver com o nosso dinheiro do Brasil. Mas trabalho não vai conseguir. Primeiro porque brasileiro não vai ter a mesma sorte do que o português. Vocês sabem que o que eu estou falando não é mentira. Se tá difícil até pra português, imagine pra brasileiro, entendeu? Olha, gente, eu tenho todos os documentos. Eu tenho até o cartão, até o cartão de vigilante que eu tirei. Eu fiz um curso das Secúritas um mês, entendeu? E as Secúritas não me dão emprego. Porque eles falaram que não iriam me dar emprego. Porque eles falaram que não tinha vaga aqui na região do Porto. Eles falaram que só teria vaga em Lisboa. Eu não consegui ficar em Lisboa porque os apartamentos, os preços dos apartamentos em Lisboa são absurdos. Você não consegue comprar um apartamento em Lisboa por menos de 150 a 200 a 300 mil euros, entendeu? Você vai pagar no máximo lá, se você pegar um apartamento de 100 mil, só na região de Setúbal. E olha lá, gente, que você vai conseguir, entendeu? Então, é isso, galera. Infelizmente, eu fico triste com essa situação. Queria poder estar trabalhando. Queria poder estar, né, mostrando o que eu sei fazer de bom. Que eu tive muito sucesso no Brasil com a minha profissão como administrador. Mas, infelizmente, aqui em Portugal, neste momento, eu não estou tendo sorte. Quem sabe mais pra frente, né, porque eu sou um residente de Portugal. Então, independente de eu estar lá na Espanha, eu sou residente daqui, porque eu estou a estudo. Então, a lei permite que eu faça isso. Então, eu vou estudar. Eu vou, né, praticar algumas coisas. Vou aprender algumas coisas. E quem sabe mais pra frente as coisas mudem. Que é o que eu espero que aconteça com Portugal. Que, nesse momento, está muito difícil. Está muito difícil mesmo. Então, tome cuidado. Todos vocês, tá? Eu fiz esse vídeo, eu poderia não falar nada. Mas eu achei importante, porque eu sei que tem muitas pessoas querendo morar aqui. Muitas pessoas querendo vir para Portugal. Então, se prepare. Estude. Vá atrás primeiro de estudo. Vá aprender a falar um espanhol, um inglês. Não venha pra cá só com português, porque o português aqui não tem valor nenhum. Ele tem valor para os portugueses, mas para nós brasileiros, não. Porque se tivesse, gente, eu falo português, eu tô aqui. O meu telefone não toca. Eu não vejo ninguém. Oi, tudo bom? Olha, vem fazer uma entrevista aqui. Ninguém, gente. Chega a dar até uma tristeza. Eu sinto meu coração assim, como se tivesse meu coração rachando, sabe? Porque trabalhar, né, gente, é uma coisa pessoal, né? Todo mundo quer trabalhar. Todo mundo. Então, antes de qualquer pessoa criticar e falar. Ah, porque ele tá indo embora para a Espanha, tá fazendo igual aos outros. Eu não tô fazendo igual a ninguém. Eu estou indo por uma oportunidade de trabalho. Eu estou indo por uma questão de trabalho. Eu estou indo por uma questão de oportunidade e de estudo. E não estou indo viver de vez na Espanha. Tô indo passar só um prazo de três a quatro meses e depois eu volto de novo. Tá bom, gente? Que fique claro isso. E a gente vai se falando e os vídeos continuam. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.